Música Confiram do Ipiranga as margens flóxidas Um povo eróico, prado retomante E o sol da liberdade em raios fúrgidos Lembrou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, idolatral e salve Brasil, um sol intenso, um raio livre De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu e sonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, impávio do colôsso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras vias do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, as mãos Tchê-tchê, pátria amada Vesce, pátria amada, idolatral e salve Vesce, pátria amada, idolatral e salve Deitado eternamente em Deus esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, obras e o florão da beca Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais carida Teus seis sonhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida luta, eu sei o mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostenta ser estrelado E tinga o frio de louro desta fórmula Paz no futuro e glória no passado Mas segues da justiça, clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem queime quem te adora a própria morte Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos destes solos lindos campos têm mais flores Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, Brasil Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau